Hoje quero falar sobre 12 autores que eu li pela primeira vez em 2019 e que fiquei com vontade de ler mais livros destes autores. Vou apresentar estes livros pela ordem cronológica que os li, irei desenvolver mais sobre cada um deles. Portanto, o que é que eu quero ler mais dos autores, se ainda não sei o que é que quero ler mais, se fiquei apenas apenas agradada com a escrita dos autores. Vamos então ao primeiro. O Grande Gatsby do F. Scott Fitzgerald. Este livro era um livro dos quais eu achava que não ia gostar muito. E oh boy, I was wrong. So wrong. Eu adorei este livro. O livro não era nada aquilo que toda a gente dizia que o livro era. Que é o átimo. Mas pronto, lá está. Isso tem a ver com as interpretações que cada um dá aos livros. Gostei da escrita do autor, apesar de, obviamente, este ser uma versão traduzida. Tenho aí mais coisas do autor para ler, incluindo um livro em português, que está traduzido em português. E tenho um daqueles livros da Penguin que têm uma seleção de escrita, de coisas escritas pelo autor e do qual eu vou ler um dia destes. Eu gostei mesmo, mesmo muito. O autor levou-me ao início do século XX e é engraçado que foi um livro que eu li logo no início de 2018 e eu acho que ajudou a criar aqui uma nova, uma nova moda para mim mesma, que é procurar livros do início do século XX e ler mais livros da primeira metade do século XX, que eu acho que é algo que eu vou, que eu fiz muito este ano e que vou transicionar para o próximo. Depois do próximo é o único livro de um autor português que eu tenho nesta lista, que é Memória de Elefante, do António Lobo Antunes. Primeiro livro do autor, primeiro livro que eu li do autor e eu gostei imenso. Não foi propriamente a primeira coisa que eu li do autor, porque eu já li algumas crónicas que ele publica na Visão, mas foi a primeira coisa de... em formato livro que eu li do autor e gostei imenso. Vai ser um autor que eu vou ler mais coisas, felizmente há mais livros cá em casa. Eu não gostei de mostrar o livro porque eu já devolvi o livro às tantos dos meus pais e já nem sei onde é que ele está. As tantos dos meus pais é tipo um buraco negro. Quando descobres um livro é fantástico, mas depois do livro não tem sítio para regressar e sabe Deus onde é que ele está. Por isso mesmo, não estou a mostrar o livro, mas foi um livro que eu gostei bastante. Também foi um livro que eu li logo no início do ano, logo em janeiro e que... Que bela surpresa. Que bela surpresa mesmo. Vai ser definitivamente um autor que eu vou querer ler mais coisas. Depois uma autora que eu andava com muita curiosidade sobre esta longuíssima série que a autora tem, é uma série de fantasia, que é a Robin Hobb. O primeiro livro desta longuíssima série é o Assassin's Apprentice. Eu tenho intenções de ler até mesmo este ano mais livros da autora, mas eu caí naquilo que é a minha maneira de estar, que é não ler muitos livros das mesmas... da mesma série seguidos. É a maneira que eu gosto de ler e, portanto, é fácil de cair nesse hábito. Eu gostei deste livro, apesar de não ter sido exatamente aquilo que eu estava à espera dele. Não é que alguém me tivesse dito como é que o livro seria, porque tinha sido a expectativa que eu queria para ele e não... O livro não foi exatamente aquilo que eu estava à espera. No entanto, eu fiquei apaixonada pelo Fitz, pela personagem principal e quero saber o que é que vai acontecer nos próximos livros. Só que também estou-me a preparar para ser uma longa viagem. São muitos livros. São muitos livros mesmo. Eu tenho os três livros da primeira trilogia, mas há muitas sub-histórias e, apesar de ter curiosidade em lê-las, não tenho pressa em fazê-lo. Mas recomendo, se vocês estiverem interessados, é uma... Robin Hobb é um excelente contador de histórias. Affinity, da Sarah Waters, algo ligeiramente diferente daquilo que eu costumo ler, do qual gostei bastante. Provavelmente será um livro para reler um dia destes e Sarah Waters, sim. Já tenho aqui outro livro dela e definitivamente vou ler mais coisas da autora. Summer of Night, do Dan Simmons. Este eu não posso dizer que vou comprar mais livros do autor porque eu já comprei muitos livros do autor este ano. Foram os outros que eu já tinha na minha estante já há muito tempo. Tenho o livro dele que se passa na Índia, que já faz parte das minhas estantes desde 2012, 2013. Long, long time ago. Ainda está por ler, óbvio. Este foi mesmo o primeiro livro que eu li do autor. É um livro de terror. Tem algumas semelhanças com algumas coisas escritas pelo Stephen King. Em particular, tem alguma vibe parecida com o It. Muitas pessoas o comparam ao It. Eu, sim, acho que é uma vibe parecida. São um grupo de amigos jovens. Passa-se apenas na juventude deles, mas tem muitos elementos de horror clássico. Eu acho que é um bom livro. E estou com vontade de explorar outras coisas do Dan Simmons. O Dan Simmons tem a vantagem de ter escrito de livros de ficção histórica. Por exemplo, o terror pode ser considerado de ficção histórica. Apesar de eu consideraria mais horror. O livro... Tem outros livros na área do horror. E tem, por exemplo, também alguns livros na área de ficção científica. Que é o Hyperion. Eu esses não tenho. Mas eu acho que vou explorar primeiro o autor neste género mais de horror. Que é um género com que eu me sinto mais confortável do que propriamente ficção científica. Carson McCullers com alguns contos. Neste caso, acho que são três ou quatro contos. Um dos seus contos mais conhecidos. O Vonderkind. E... Ainda bem que eu fiz. Entretanto, já comecei a ler um outro livro da autora. Estou completamente fascinada. Não só pela obra, mas também pela vida da autora. Porque ela teve uma vida muito, muito interessante. E eu ainda estou à espera que me chegue uma biografia da autora. Espero que não se tenham perdido nos correios. Cross Fingers. Que vai ser definitivamente uma autora que eu vou ler mais. E o mais brevemente possível. Elizabeth Gaskell. Não liguem a capa deste livro. Porque não tem nada a ver com aquilo que está cá dentro. Tales of Mystery and the Macabre. São vários contos. Algumas podem... Têm assim uns livezinhos de horror. Eu gostei imenso da escrita de Elizabeth Gaskell. Ainda bem que não comecei pelo Norte e Sul. Eu acho que era capaz de ter desistido, se calhar. Porque o livro não é propriamente um livro muito pequeno. Mas não é um livro muito grande. Mas... É mais fácil ler, se calhar, contos. E começar por contos. Talvez com alguns destes autores mais antigos. Do que necessariamente começar por um livro mais conhecido desses autores. E... Definitivamente vai ser uma autora que eu vou ler mais. Pelo menos o Norte e Sul. Mais contos. Neste caso foi Selected Stories da Muriel Spark. Eu... Isto são quatro contos. Eu direi três deles. Cinco estrelas. Já tenho ali mais contos da autora para ler. E vai ser mesmo uma autora para explorar mais nos próximos tempos. Também há algumas novelas dos quais eu tenho algum interesse. Novelas ou romances. Mas eu... Irei começar pelos contos. Jornalista e autora Joan Didion. Eu li... Não este livro todo. Mas li um dos livros que está aqui dentro. Que é o... Slouching Towards Bethlehem. Gostei imenso. Este é... Este livro reúne toda a não ficção da autora. Portanto, artigos e crónicas que ela escreveu para jornais e revistas. Ao longo de 30 ou 40 anos. E eu estou a gostar bastante. Eu vi um documentário sobre a autora e fiquei fascinada sobre a vida e a obra dela. Ao longo do documentário existiam... Existiam alguns certos lidos pela própria autora de alguns textos dela. Alguns deles por acaso eu já os li. Portanto, eram alguns dos textos que estavam no Slouching Towards Bethlehem. Gostei imenso da voz da autora. Eu acho que ela tem uma voz muito particular. Os textos dela, alguns apesar de... Ou mesmo crónicas. Apesar de haver investigação. Existe um cuido muito pessoal. Que... Que torna... Tudo aquilo que ela escreve de certa maneira pessoal. Com um cuido muito, muito, muito específico. E que... Do qual eu estou a gostar bastante de ler. E vou continuar a ler. Um clássico que me surpreendeu. Um quarto com vista. Do Forster. A primeira obra que eu leio do autor. E... Definitivamente não vai ser a última. Porque eu fiquei... Gostei mesmo mesmo desta história. Hum... Vai ser para continuar a ler este autor. Já tenho em algumas 3 a 4 obras do autor em vista. Ainda não sei por qual delas é que irei continuar a ler. Mas... Valeu mesmo a pena ler este livro. The Woman in White. Do Wilkins Collins. Eu fiz uma opinião sobre este livro. Deve ser dos poucos. Destes que eu realmente fiz uma opinião. Mas eu deixo na descrição de todos os livros que eu fiz a opinião. Que apareçam nesta lista. Eu gostei imenso da maneira como este livro está escrito. Apesar de ser lento. Gostei de tudo. E já tenho aí mais um livro do Wilkins Collins para continuar a ler. E por último. Robert Blotch. Psycho. Este é o livro... O primeiro livro de uma trilogia. E eu vou continuar a ler esta trilogia. Não. Não é que eu tenha a certeza que os livros vão ter a mesma qualidade. Porque são continuações. E às vezes as continuações não têm tanta qualidade como a coisa inicial. Mas eu estou interessada em perceber o que é que ele fez mais com esta personagem principal do Psycho. E acho que vai correr bem. Estes são alguns dos autores que eu li este ano. E que me deram vontade de continuar a ler mais coisas deles. Já leram alguns destes autores. Ficaram interessados em ler algum. Gostavam de saber mais coisas sobre eles. Digam-me nos comentários. Eu sei que não adiantei muito neste vídeo. Até porque têm sido livros que eu tenho falado ao longo do ano. Mas se tiverem curiosidade em saber mais alguma coisa. Perguntem-me nos comentários. E até ao próximo vídeo.